Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais e aderrado mais, ter feito o que eu queria fazer Queria ter acertado as pessoas como elas são Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração O acaso vai me proteger enquanto eu vou lutar O acaso vai me proteger enquanto eu vou lutar Devia ter me complicado menos, ter visto o sol nascer Devia ter me empolgado menos, com problemas pequenos Ter morrido de amor Devia ter acertado as pessoas como elas são 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 Joga as mãos pro lado assim pra gente, vai só melhor, aqui na frente, ali atrás, ali no prédio, tá me ouvindo? Tirar as mãos pro alto assim, segurar a paladona, bem forte e sem acelerar, vem comigo, ó. Vai, fica bonito! Muito demais. Vamos cantar, vai. O acaso não vai te proteger, vem com o seu lado sair. O acaso vai me proteger, vem com o seu lado sair. Mais uma vez. O acaso vai me proteger, enquanto eu andar sair. O acaso vai me proteger, enquanto eu andar. O acaso vai me proteger, vem com o seu lado sair. O acaso vai me proteger, vem com o seu lado sair. O acaso vai me proteger, vem com o seu lado sair. O acaso vai me proteger, vem com o seu lado sair. O acaso vai me proteger, vem com o seu lado sair.